Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís Ferreira, eu sou de Iapu, Minas Gerais. Eu tenho uma empresa que chama Mãe Dupla Crochê, e o meu primeiro e único curso de crochê que eu tenho é da Viridiana Carvalho, tá? É nítido a diferença antes da Viridiana e depois da Viridiana. E o curso é incrível, é acesso vitalício, os modelos são lindos, cada técnica, gente, é surpreendente. Sério, é muito bom. E ele entrega, assim, tudo o que promete e mais um pouco, tá? E a Viridiana é assim, é aquela mentora que realmente puxa a sua orelha, fala assim, né, aonde você tá errando, mas porque ela é uma mentora que faz tudo com amor, tá? Com amor e dedicação. E assim, e o meu conselho pra vocês é, façam o curso, se joga de cabeça, de coração aberto, né? Se joga pra aprender técnicas novas, pra aprender como fazer o suplás aí de maneiras e com materiais diferentes. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu tenho certeza também que depois vocês vão vir aqui e vão me falar que foi o melhor investimento da Viridiana de vocês, porque esse foi o melhor investimento que eu fiz na minha carreira de crocheteira, tá, gente? Então, é isso. Beijo, Veri. Te amo demais. Você é uma amiga e mentora, assim, enviada por Deus. Então, é isso, gente. Beijo!